E aí, minha moça, meu moço, você tá assistindo aquele canal do... Almoço vagão. Você tá assistindo aquele canal que você assiste todo dia no seu almoço. Caramba, falar devagar é muito melhor, é muito mais fácil. Por que eu nunca falo devagar? Eu só consigo falar rápido. Já começou a aumentar a velocidade. Eu nunca falo numa velocidade de gente. Olha lá. Só é um altinho de verdade nesse canal que toda vez que vai almoçar, ou jantar, ou comer, bota esse canal lindo pra você assistir enquanto come, sabe? Tipo, se sua mãe não deixar, se sua mãe não deixar, você assiste depois. Não precisa. Não desobedece a mamãe, entendeu? Olha, eu vou assistir um vídeo que muita gente pediu pra assistir, que é basicamente um vídeo onde mostra a Peppa Pig conhecendo o cabeça de sirene, o Siren Head, aquele cabeça de sirene. Cabeça. Eu não consigo falar cabeça normal, não sei por quê. Pra mim tem que ser cabeça de sirene. Parece que tem um i no meio. Cabeça. Pra mim é assim que se fala. Cabeça de sirene. É a Peppa Pig conhecendo o Siren Head. E aí a gente vai ver basicamente o que rolou, mas é um vídeo que promete assustar a gente. Vocês amantes de terror, não sei que vocês amam terror. Quem não ama, não sai desse vídeo. Assiste outra coisa no meu canal. Tem mais vídeos legais, não precisa assistir terror. Uma coisa que eu sempre esqueço de avisar, gente. Virem membro do meu canal. Sabe por quê? Sabe o que você vai ganhar se virar membro? Nada demais. Mas vai custar só 7 reais. E você vai me ajudar muito. Sua fotinha vai aparecer lá no início do meu canal. Se você entrar agora lá no meu canal, você vai ver que tem uma lista de membros. Todo mundo que vira membro, aparece lá. E aí quando você comenta, também aparece um emojizinho que mostra que você é membro pra todo mundo. E além de tudo, você ajuda o Mamutinho a conseguir investir mais nos vídeos. E eu vou poder fazer vídeos mais legais. Então se você puder, vira membro que ajuda muito. É só clicar aqui em seja membro. Se você for menor de idade, quiser virar, você avisa seu pai e sua mãe antes. Você não vai clicando aí. Fala aí, mãe. Custa 7,99. Parece que eu tenho que ver o preço, mas é um bagulho assim. Se tem bastante gente começar a virar membro, eu vou desenvolver alguma coisa legal pra todos os membros sempre participarem dos vídeos. Mas tem que ter bastante membro. Ainda não tem bastante membro. Bora lá, vou começar a assistir esse vídeo. Play. Bora ver. Vamos ver o que nos espera. Já começou, Yolan? Estou com preguiça. Para. Tá bom, gente. Entendi essa letra tremendo. O carrinho andando. Beleza. Um volante sendo dirigido pelo papai pig. Beleza. Estou tranquilo lá, criança feliz lá. Dirigindo com o papai. Oi, papai. Oi, papai. Caramba, já parece que está endemoniada já essa criança. A pig, a pé pra pig. Aí, está drogada, criança. Não usem drogas, criança. Essa aí usou. Não usem, não. Andando. Até agora, suave. Na estrada, feliz. Família feliz. Família tranquila. Família legal. Família gostosa. Olha como é bom a vida. Tudo bem. Por que as cabeças deles querem mexer? Eles não sabem dirigir sem mexer a cabeça. Todo mundo assim, ó. O que é isso? Precisa fazer isso? Para andar de... Eles andam assim. Olha lá. Ninguém para quieto, pai. Bateu. Bateu. Ih, estão sangrando. Ih, meu Deus. Bateu. Bateu no carro. Ih, o que vai acontecer agora? Ai, meu Deus. Desmaiaram. Alguém chama o pronto-socorro? Ou o porco-socorro? Vamos ver o que vai acontecer agora. Estou com medo do que vai dar por vir, parça. Estou com medo do que está por vir, parça. Pode crer. Ai, vai ser... Parça, já avisando. Isso aqui está com muita cara de que vai ser muito aterrorizante. Se você não gosta de coisa que dá medo, sai desse vídeo agora. Se te dá pesadelo, se te dá essas coisas, sai. Sai, vai dar medo. Vai assistir outro vídeo legal. Tem paródia feliz, tem vídeo do Homem-Aranha. Vai assistir react engraçado, alguma coisa. Acordou. Peppa Pig está viva. Levantou. Quem foi, Peppa Pig? Ah, tá. O que foi? Olha a minha pergunta que foi. Acabou de bater o... O povo acabou de bater o carro. Ela está preocupada, olhando tudo em volta. Olha o Siren Head. Olha o cabeça. Olha o cabeça. Olha o cabeça está aí. O cabeça... O cabeça não dá com a cabeça, parça. Não dá com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Ela está correndo. Para onde você vai, Peppa Pig? Ela foi em direção ao Siren Head. Ela quer morrer, é isso. Ela quer. Ela quer encontrar. Ela falou... Tem um monstro lá gritando. Vou lá ver o monstro. Tipo, eu normalmente se tem um monstro, eu vou... O caminho contrário do monstro. Ela não. Ela foi ver o monstro. É um monte de maluco. Maluco. É maluco. Mas cadê o resto? Morreu? Só está ela viva. Cadê o povo? O pessoalzinho morreu mesmo? Ela está indo sozinha. Toda sozinha. Tudo tranquilinha. Confiante que vai dar certo. Confiança. Confiança é tudo. Os pezinhos, as perninhas. Tic, 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 tic. E aí? Eu não vi. Parou. Está começando a perceber um bagulho estranho aí. É só um coelho. Ufa. Que isso? Está tremendo. Ela está tremendo porque ela viu um coelho. Espera até ela ver o cabeça de sirene. Que é o sirene head. Ela está tremendo com um coelho. Até aí? Tudo bem. Coelho, uai. Qual o problema do coelho? Coelhinho da Páscoa que traz isso para mim. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Ela está olhando. Olha para lá. Está assim, olha. Desse jeito. Anda, fia. Anda, fia. Corre, fia. Não devia nem ter ido. Agora você quer que eu saquei de assustado. Era só não ter ido para aí, uai. Se eu ouviu o som vindo daí, você foi ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pegou. Pegou. Estão sendo. O que é isso? Ela está girando no chão. É uma coruja gigante? Gostei fazer som de coruja, ó. Uh, 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 uh. Vamos ver. Por quê? Cadê o Siren Head, gente? Porque tem uma coruja, mas não tem o Siren Head. Não está entendendo. Um coelho, uma coruja e o Siren Head e nada. Vazou. Onde você vai, Corujinha? O hospital ali? Isso, gente, bagulho confuso, não acontece nada Cadê o Sarenhet, que é o protagonista do bagulho? Não é ele que é o brabão da história? Ela tá correndo ainda assim com cara de terrorizada Nossa cara de terrorizada, ela não sai nunca As perninhas, tic, tic, tic Mas que é isso, esse cara enrolou até o talo Pra acontecer alguma coisa, tô aqui curioso Tô me tremendo de curiosidade, não paro de falar Porque eu quero ver um bagulho Como é, a cara de terror dela é meio assim? Olha lá, ó Achei ponto, parça, eu já posso Se alguém for lançar o filme pra Netflix Da versão realista do Peppa Pig, pode me chamar Eu sou idêntico Idêntico Tá correndo Alguma hora, ela tem que chegar em algum lugar Não é possível que ela vai dar a volta no planeta Terra E não vai acontecer nada Vai dar a volta no planeta Terra só correndo Não chega em lugar nenhum nunca Ih, Jesus Tá cada vez ficando mais escuro Não é possível que não tenha final esse lugar Tá ficando escuro Tá ficando preocupante Tô falando Ninguém tá acreditando Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai, vai O que é isso? Parece um fósforo usado Olha a cairna dela Um fósforo usado A pontinha preta queimada Não é possível, amor Assim eu não chego em lugar nenhum Quão grande é essa merda? Tô ficando entediado Ó, uma luz no fim do túnel Quer dizer, uma luz na lateral do túnel Que ainda é no fim também Tá do lado Fala que vai chegar em algum lugar agora Por favor, que eu já tô entediado Já tô entediado Me dá entretenimento É isso, uma lanterna E aí, o que você vai fazer com essa lanterna? Ah, é uma lanterna mesmo Caramba, acertei Eu falei lanterna só porque eu tinha visto uma luz E não sabia que era mesmo uma lanterna Tá, viu que é uma lanterna Vou pegar essa lanterna E aí? Lanterna maior que ela? Olha lá Lanterna maior que o corpo dela, gente Que isso? Não é uma lanterna, é um canhão É um canhão que sai luz em vez de tiro Que isso? Tá aí agora Procurando, procurando Gente, o Siren Head tá com preguiça de trabalhar hoje Ele não tá aparecendo Até de aranha Até o Homem-Aranha tá trabalhando mais que o Siren Head Procurando Zó indo pra cá, Zó indo pra lá E aí? O que é isso? Pera, por que ela tá impressionada? O que que é isso? É sangue? O que é isso? É um pedaço de alguma coisa? Não entendi Tá descendo uma escadona gigantesca Mano, que hospital é esse, parça? Isso não é hospital, é um palácio? É um castelo? Ai, meu Deus Agora eu tô ouvindo o som Tô ouvindo o som Siren Head Agora ele tá por aí Agora vai achar Que que é isso? Que merda é essa? Mentira Mentira Eu não consigo nem descrever essa cena Que merda que é essa? Eu falei que esse vídeo ia ser assustador Eu falei que ia ser perturbador Essa merda Que merda? Olha o som que faz quando ela treina Qual que é o sentido de fazer esse som quando alguém treina? Eu não faz esse som, ó Não faz Corre, Peppa Corre, bicha Corre que agora o bagulho ficou louco Corre Isso Tá nem correndo Tá pulando Com o canhãozinho de luz dela Já era Pegou Pegou Nem um final feliz? Eu odeio finais tristes Não teve um final feliz Acabou? Morreu a família Agora morreu ela? Que Acabou? Ah, mano Tô traumatizado Por que vocês mandaram assistir essas merdas? Vocês gostam de ver essa minha cara de medo? De tacho? Que merda que eu assisti agora? Neste momento? Me fala Me conta Gente, eu achei que ia ter uma esperança Porque beleza A família foi pega Eu achei que ela Não Eu vou conseguir reconciliar minha vida Eu vou ter uma vida feliz Não precisa minha família pra ser feliz Não morreu também Ah, gente Vai cagar Vai cagar Não vou dar meu tchau, não Ah, tchau Se inscreve aí, gente Sacanagem Não dá Tem vídeo que não dá pra dar tchau Não merece tchau esse vídeo Tchau Não merece